Oi amor Oi se eu disser pra tu que eu tô sem nada por baixo dessa saia sem nada é é aí tu vai fazer o que tô sem nenhuma calcinha sem nada nada não pega o dinheiro vai comprar lá tu não entendeu não eu entendi você tá dizendo que não tem calcinha mais deixa eu falar para tu para ver se tu entende certo porque você eu tenho que desenhar para ver se tu entenda ó tomei um banho limpinha cheirosinha sem nada por baixo nada 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 que vai fazer aqui comigo eu não vou fazer nada eu só vou lhe dar dinheiro para você comprar suas calcinhas e será possível que tu não entende hein eu entendo sim quem tá entendendo é você certo eu tô dizendo para tu que eu tô limpinha banho cheirosa tomada banha sem nadinha por baixo dessa saia aqui tu não quer fazer nada comigo não quero vou lhe dar dinheiro para você comprar sua calcinha você não tá sem calcinha para você não tá reclamando aí dizendo para os outros que tá sem calcinha eu tô sem calcinha hoje mas eu não tô dizendo para os outros não tô dizendo para você que eu estou sem calcinha nesse exato momento eu tô dizendo que eu vou lhe dar dinheiro para não aproveitar e tu faz o que nada né eu desisto de tu tu nunca não entende nada desiste